Por que que se você embrulhar o celular no papel alumínio, ele não toca, não é possível ligar pra ele. Mas quando você abre o papel alumínio, ele toca normalmente. A resposta tem a ver com o que é que sai de um celular e vai para o outro quando você faz uma ligação. O que sai é a mesma coisa invisível que sai de um ímã, de um azougue e faz ele puxar o ferro. Veja que o sinal do azougue não consegue ir longe, se perde muito rápido, tem que ser bem pertinho. Agora se você juntar a coisa que sai do ímã com a coisa que sai do balão quando encerga muito no cabelo seco, então você consegue o poder do celular, que é eletromagnético, e é tão forte que é capaz de ir até o outro lado do mundo. Mas não consegue atravessar o papel alumínio. Para entender isso, vamos pegar o poder eletromagnético mais famoso de todos, a luz. Ela é tão forte que consegue vir da beirada do universo para a Terra, das estrelas para a Terra. Consegue atravessar o vidro de um lado para o outro, a água de um lado para o outro, mas não consegue atravessar minha mão. É só isso, o papel alumínio é uma das coisas que o sinal de celular não consegue atravessar.